Tá vindo? Nossa... Quero ter mais vacais. Cuidado atrás. Pararam. Todo mundo já voltou? Sim. Cara, é esse, é esse, é esse. Sete. 40HS. Cuidado com a gente na parte do HS. Em cima de 2Ns. Tamo tiro. Só que vamos ficar de olho pra fazer depois espantar. Para não ter massa aí. Se eu quebrar aí, eu não consigo quebrar aí. Posso quebrar. Vem, vem. Ah, ele ditou. Cuidado. Pode matar muito lag. Sim. Opa, cuidado. Esses caras nem atabilou, esses caras nem atabilou. Isso não dá, isso não dá. Tá. Bate o shieldão, King. Bate o shieldão, mano. Cuidado com o tripão spam, guys. Vai baixar, mano. Vai estando ali na direita. Só embarcar. Aqui, ó. 3, 2, 1, vai. 50HS. Um de vida. 30. Pega o meu shieldão aí, eu posso pegar aquela pimenta. Tá levando o Sérgio aqui, mano. Eu escutei o shield estourando. Não. Volta você. Também, então. Volta, volta. Volta, volta, volta. Vem. Bate a pimenta aí, todo mundo. Bate, bate. Vem, persa, persa, persa. Calma, calma. Vem, vamos rotar. Cuidado direita. Tem, mas a gente só tem um. Tem um cara nas costas, tá? Tá, só entra um balão de pimenta, mano. Vai botar bastante pra gente. Não tem ninguém na nossa costa. Tá, boa. O cara na direita, olha pra direita. Tô indo. Tô indo. Foca, foca. Entra aí. Turei o outro da frente. Não vai lá, ó. Grande, grande, grande. Vai, sai, sai. Tá com o MES, persa. Não, cuidado dentro do tijolo, sem metais. Me dá o Junk. Eu tô em PA. Tá com o MES. Vai. Deixa eu ver. King, quantos medos você tem? Quatro, três e meio, quatro. Me dá metade das pedras e metade do metal. Me dá metade da metade agora. De novo. Quantos você ficou de HARD? Um, dois, tipo um ferro, tipo seis ferro. Um, pode, pode, pode. E a madeira você tá com 400, né? Sim. Matei uma frente. O que é isso? O que é isso? Não dá pra fumar Posso testar um goceito rapaziada? Pode dar muita merda A gente vai cair na cabeça do cara, estou com o primeiro high Qualquer coisa eu paro, a gente vai cair na cabeça desse aqui Vai Cai no outro Debox Matei Matei Tem um goceito 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 Mano no meu card sobrou muito meds Acho que dá pra você pegar Vai rápido Sobrou muito meds Pega tudo Boa Pegou muito hard Mano Sim O que é isso? Tá de boa King você vai ter que rasgar o do perso Por ai Tô na vida Tá, volta do high agora tá? Fica que não perdeu o high O cara aqui tá de nape ali na presa Cuidado Ok Cuidado jump Cuidado jump Fica mais alto King você tá? Isso, fica ai boa Perfeito mano Deixa o perso ai adiantando O King tem 400 madeiras ai no perso ainda Só Cuidado pra não ficar tão mole Tem mais material bruto aqui Não É 300 madeiras Só isso Lembra quem quer falar para focar Acho que o King quer fazer O King não esquece que você tem que falar quem tem que focar agora persa O que? O que é o King? 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 Um, dois, três vai Vai Ele tá no sniper eu acho aquela hora Toma cuidado A vida Fala a corda mar King Tijolo aqui King Aqui ó, mata madeira Dá pra descer né? Posso descer ou sim? Não sei, a gente tá em dois Tem mais muita madeira? Tem 300 Me dá metade, não preciso descer Não desce não King, não desce não, garante Só foca, só foca Aqui ó, vai sair aqui King Caiu já Aqui na madeira Vai um, dois, três Pega aqui King Ok Desceu também Tá todo mundo descendo, se quiser pode descer King Ok, vou descer Desce metal se quiser Matei um, matei um ali Tem um cara que tá comigo? Pode pegar o Loot King Hum Não Tô tentando matar o cara que tá full de time mano Tô foca dele, tô foca dele Ele não tem met King Ok É a bruxa né? É a bruxa Tem um trio full, não tem nenhum trio full É tudo solo, literalmente Tudo solo, tudo solo Zero met 2v1v1 Ok Sai Shaming Tem um Tô foca Tô foca Tô foca Tô foca Tô foca Tô foca Música Ah gica muito Eu morri ali porque Liverpool Me lhe meto Só por isso Mas o Caçador Tico, eu morri ele porque eu... Música Transcrição e Legendas Pedro Negri